Olá, vamos ler um pouquinho aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se pararmos para refletir e pensar um pouco nesse versículo, Efésios capítulo 6, versículo 12, nós recebemos uma instrução que nós não devemos lutar, brigar, discutir com pessoas. A nossa luta aqui nessa terra não é contra pessoas, da nossa carne, do nosso tipo, mas a nossa luta é espiritual, é contra os seres espirituais da maldade que luta contra nossas vidas. E eu quero citar aqui alguns tempos onde acontece uma maior batalha. Por exemplo, número 1, vou colocar aqui, por exemplo, você vai se preparar para algum trabalho espiritual. Alguma, se de repente vai ser um curso de capacitação, onde você vai aprender muitas instruções, ou de repente você vai fazer, você vai se batizar, você vai fazer uma aula de pré-batismo, você vai se preparar para o seu batismo. De repente, naquela semana da preparação, quando você começou a buscar as coisas do reino de Deus, a luta aumentou, os ataques vêm, os ataques vieram, pessoas próximas começaram a te perseguir, afrontar, a tentar te magoar, te enfurecer, te encolorizar, te deixar chateado. Você lembre-se, sua luta não é contra as pessoas, sua luta é contra os seres espirituais, as hostes da maldade, que podem usar pessoas, se as pessoas não estiverem vigiando. Nós também precisamos vigiar para não sermos usados pelo mal. O que o diabo quer é fazer guerra, é fazer confusão. Então, devemos vigiar, ficar calado muitas vezes é bom, orar muitas vezes é o melhor a se fazer. Outra coisa, eu falei do batismo, de repente a pessoa vai se batizar ou fazer um curso de preparação, um curso para obredo, não sei, alguma coisa assim, ou algum pastor que vai fazer uma administração especial sobre a sua vida. De repente, depois daquilo, vamos supor, você recebeu uma administração de uma unção de Deus que alguém ministrou que você, a partir daquele dia, iria começar a servir a Deus, ser usado por Deus. E de repente, depois daquele dia, as coisas pioraram. Então, calma, Deus está no controle de tudo. Tudo que o diabo tenta fazer, fazer você desistir, desanimar, é criar um cenário para que você fique com medo e desiste do chamado. Mas não desiste não. Por que não? Porque Deus é maior. Deus é maior. Eu e Deus, você e Deus é a maioria contra o diabo e todo o inferno. Porque aonde Deus está, ele é a maioria. Então, de repente, o inimigo colocou você na mira, né? Para tentar te atrapalhar, para fazer você desistir. Mas aí você lembre-se disso. Outra coisa, né? Eu falei a primeira aí. Outra coisa. De repente, você está perto de receber uma bênção, uma vitória. Outra coisa. Obrigado.